E aí, piazada? Belezinha? Somo nós aqui novamente. Mais aquele rolê. Vem comigo, bichão! Vem comigo, vem comigo! Vai que dá! O dia é maravilhoso hoje, rapaziada. O dia hoje está lindo demais. O problema é você filmar o dia de muito sol, assim, que dentro do carro fica muito escuro. O dia que está muito sol, dentro do carro fica escuro pra caramba. O dia nublado é mais legal e você pode fazer umas imagens. Porque daí reflete, né? Como tem muita luz pra fora do carro, dentro ele acaba ficando muito escuro. Mas, enfim... Vamos que vamos! Nós estamos indo ali não, capo raso? Bom dia, tudo bem? Obrigada. Obrigada. E aí? Vai um carro novo? Não, né? Vamos ficar com o 94 mesmo. Vamos ficar com o 94 mesmo, que não paga mais o PVA, né? Só o licenciamento. Carreteira! E o velhinho vai onde que os outros, onde os novos também vão, né? Vamos combinar que vai com uma certa elegância. Vai com uma elegância a mais, né? Deixa eu dar uma certidinha. Vai... Vai... Opa! Aí ficou bom. Agora ficou bom. Esse horário até que é bom andar ainda Não tem muito movimento Mas na hora que chega perto do almoço Perto do almoço sai de perto Essa é uma rua nova, fizeram um pouco tempo Cheio de buracos Olha a escaneia Vamos passando né mesmo Fica aí pra cá Indecisão Ou vai ou racha Vou dar uma dica boa pra vocês Estão começando agora a fazer uns videozinhos aí Vocês estão me mandando lá a maioria dos videos do celular né E como a GoPro É caro pra caralho E além de caro Agora com esse dólar alto aí Fih Com esse dólar alto aí O negócio é quase dois conto Vou dar uma dica boa pra vocês filmar no celular Mas vai ser eu fazer um videozinho aí Me lembre depois de eu fazer Caso demore pra eu fazer Dá uma dica boa pra vocês fazerem uns videozinhos aí no celular de vocês Vai ficar top hein Sem gastar muito Por que que acontece? Você posiciona o celular ali no cantinho Pegando você e o para-brisa aqui Aí você só consegue ver isso Você e o para-brisa Você não consegue nem ver nem pra frente Porque tipo ó A câmera tá ali do canto Ela vem pra cá Aí você não consegue ver pra frente O que tá acontecendo nem nos lados Mas eu vou resolver o problema de vocês Se tranquilo Essa é certa Tava usando uma... Tava usando um... Um filtro na turbina Pra melhorar a sujeira, a pó né Porque aumenta a durabilidade né Se tão ligado Daí eu não sei se... Cara eu acredito que não tenha caído não Porque tava firme pra caramba Tava travado Saiu Tava dando pisco O cara mesmo assim Não quis deixar entrar Aí... Eu sei que não tava mais ali o filtro Abri e não tava ali o filtro Aí tava vindo ó Catarzinho Tava vindo... Um e meio no pé né Nós regulamos pra um e meio no pé E isso com o filtro né O filtro ele dá uma obstruída no ar né Na passagem Daí ele entra menos Aí o filtro caiu malandro Meu Deus do céu O maluco ficou violento cara Tava vindo dois só no pé Sem dar no buster Sem dar no buster Você dava no buster e vinha três mesmo Meu Deus do céu Aí eu ouvi O cara você tá louco cara Vai explodir esse motor e sai piela do outro lado Porque só ligado que é só pistão forjado né Piela não Mas regulei uma pressão agora Só que eu tô sem o filtro Loucura né Ah meu maior problema é que você O problema é que daí você vai gostando né Aí quando diminui a pressão Quando eu tive a pressão já fica mais Sai daqui que tem uma buraqueira do ponto Não sei lá E a subia mais Eu percebi que a subia muito demais Lentinha ó ele já fica Elegante Opa Obras Obras E aí Essa senhora tem um medo dessas Essas Será que eu quero esse negócio ali Uma vez eu tava andando junto com o Beto e Magrela E um velhinho com uma roçadeira dessa aí Roçadeira O cara com a roçadeira passando assim ó Parece passando de bicicleta ao lado cara De repente o Beto Ai Eu falei o que foi Beto? Ai cara Gordou Gordou o que Beto? Cara Voou um caco de vidro Voou um caco de vidro dessa roçadeira Pegou aqui na mão dele do lado assim Fez um buraco Agora quando eu vejo já vira a cara pro outro lado já Você é louca chueira Elegante 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 Agora vai Olha lá Olha lá a trezentona cara e na taça O cara da bicicleta tá doidão Nós vamos subiando Tem que sair aqui Aqui mesmo, bicho velho Estamos chegando, piazada Sexta-feira, que delícia Puxa vida Solzinho assim, no final de semana vai tá bom Mínimo Hoje de 26 graus Só dá o pescoço entortando Dois polegadas e meia Cara, eu acho que eu passei bastante É bem pra trás, tem que voltar uma galerinha Sem problema, vocês vão comigo Estão estando comigo, vamos aonde for preciso Piazada Aonde for preciso nós vamos indo Vai segurando o cortinho Tá bom, né? Tá bom demais Tá bom demais Se piazada assim, ó É, mas nem dá tiro esse bagulho não Porque eu regulei pra dar um cortinho baixo mesmo Imagina se toda hora que for dar um corte for dar tiro, filho Isso é louco Aí não é um motor que vença Isso aqui é só pra dar um cortinho mesmo Só pra tirar Eu vou te dar um cortinho Então, vamos lá Tchau Deixa eu ver, deixa eu ver É, falei que não passei bastante Não era aqui não Tinha que ter virado lá na frente já Porra, o joelhinho tá foda, que azar Tava fazendo uma corridinha com o Paulinho Esses dias, 6 horas da manhã nós levantamos Porque nós estamos meio barrigudos Tá fazendo um Manda mulher Bombeiros Olha que buraqueira, cara Passar pra cá porque já é ali na frente Daí nós levantamos 6 horas da manhã Fazer um aerado em jejum Putz, cara, mas daí Tivemos 3 dias no terceiro macho queijo Aqui mesmo que azar Chegamos Tá aqui Obrigado Chegou a pegar o kart No chão Falei, então lá tá a paz Bom dia Bem Sai, meus queridos Aquele abraço é nóis Tchau 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 Tchau